Aí, é o baile dos vigaristas, a fonte dos Mandela, hein? LK da Escócia Ei, João Mello Acha que eu não te conheço, mas garoto eu sou seu fã Eu vejo toda sua votinha no Instagram Eu te acho muito lindo, então não faz isso comigo Você tem mentira dos que os melhores anéis Você desperta a porra da minha vida Você me mire e depois você atira E nem eu vergonha, se eu falo e imagino que eu gosto É bem inteiro pra você pensar Acha que eu não te conheço, mas garoto eu sou seu fã Eu vejo toda sua votinha no Instagram LK da Escócia Ei, João Mello Acha que eu não te conheço, mas garoto eu sou seu fã Eu vejo toda sua votinha no Instagram Eu te acho muito lindo, então não faz isso comigo Você tem mentira dos que os melhores anéis Você desperta a porra da minha vida Você me mire e depois você atira E nem eu vergonha, se eu falo e imagino que eu gosto É bem inteiro pra você pensar Acha que eu não te conheço, mas garoto eu sou seu fã Acha que eu não te conheço, mas garoto eu sou seu fã Acha que eu não te conheço, mas garoto eu sou seu fã